Esse é o Ancapsu e nós vamos falar aqui da pedalada do Lula, hein? Olha só, mais uma pedalada, são duas pedaladas do Lula em poucos dias, cara. Que impressionante isso, o Lula tá pedindo impeachment, né? Eu tô achando que o andar de cima lá, a galera lá da aristocracia socialista, já chegou à conclusão de que tá na hora do impeachment do Lula, hein? Eu não duvido nada. Vamos entender esse caso aqui, que é uma segunda pedalada, tá? A gente já falou que já teve uma pedalada das distorções contábeis nas contas do Lula de 2023. E agora, mais uma pedalada, o governo alterou, na mão grande, dados da Previdência pra reduzir projeção de despesas da Previdência em 12 bilhões de reais e dar dinheiro pra emendas parlamentares. Vamos entender esse caso aqui? Essa notícia foi sugerida por contador Ancap, Peter Roda com Overclock e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O governo teria alterado dados da Previdência pra reduzir projeção de despesas em 12 bilhões esse ano. Na mão grande. Sabe o que é pegar uma planilha e falar, não, esse número aqui não tá bom não. Vamos mudar o número aqui e botar um número diferente? Pois é. Fizeram isso daqui. Foi identificado pela folha. A estimativa menor incorporada ao relatório de avaliação do orçamento do segundo bimestre ajudou o executivo a desfazer o bloqueio de 2,9 bilhões realizado em março e honrar o acordo pra liberar mais 3,6 bilhões de emendas parlamentares. Ou seja, o governo Lula queria comprar o congresso com emendas parlamentares e não tinha dinheiro pra pagar as emendas parlamentares. O que ele fez? Ele mexeu na mão grande no número da Previdência. Isso abriu uma folga no orçamento dele. Só que, lógico, é uma folga imaginária. Quando chegar lá no final do ano, isso vai voltar pra morder a bunda do Lula. Por quê? Porque não tem essa folga. Eles mexeram esses números lá, né? A Previdência no Brasil, vocês sabem, tem um problema muito sério no final das contas, né? A Previdência no Brasil tem um problema sério intrínseco no final das contas. É um esquema PONSE, é um esquema de pirâmide, né? Em que, pra alguns receberem, outros têm que entrar no esquema. Como o pessoal mais jovem já tá percebendo a roubada que é isso, já tá vendo que não vai se aposentar lá na frente, o pessoal não quer entrar mais nesse esquema de pirâmide. E aí, o que que tá acontecendo? O pessoal que tá no esquema de pirâmide tá começando a se ferrar nessa, né? Todo esquema de pirâmide funciona por um tempo, né? Sempre funciona no início. Por quê? Porque tem mais gente entrando do que gente tirando dinheiro do outro lado. No momento que o número de pessoas que entra é menor do que o número de pessoas que tiram dinheiro do outro lado, o esquema rui, né? E é o que eu falo, esse é o grande problema. A única forma de você ter Previdência privada, ou melhor, a única forma de você ter Previdência de qualquer jeito, é fazendo a poupança. É você guardando um dinheiro pra quando você for mais velho. Todo mundo tem que fazer isso, tá, gente? Porque, de fato, na vida da gente, quando a gente chega numa idade, realmente a gente não consegue mais manter o mesmo ritmo de trabalho e vai precisar recorrer a uma poupança que a gente fez ao longo da vida. Agora, achar que o INSS é essa saída? Não, o INSS é um golpe, golpe de pirâmide. Nessa invenção lá do gordinho suicida, essa é do gordinho mesmo. Essa foi o gordinho que inventou. Outro dia eu enganei. Eu falei sem querer que o FGTS foi inventado pelo gordinho suicida, pelo Getúlio Vargas, né? E não foi, não. Foi inventado por outro ditador, pelos ditadores do regime militar brasileiro, né? Que também inventaram essa besteira. O regime militar, que foi uma ditadura de esquerda no Brasil, inventaram essa história de FGTS. E a prova de que foi uma ditadura de esquerda é isso, né? Os militares só fizeram coisa ruim no final das contas, né? Bom, enfim, em termos econômicos, no final das contas. E o que aconteceu agora? O Lula veio aqui e, na mão grande, mudou os números lá da Previdência Social, né? Aqui, ó. A mudança de última hora está registrada em notas técnicas do INSS, disponibilizadas pelo órgão com base na lei de acesso à informação. No dia 15 de maio, a Coordenação de Orçamento e Finanças do INSS estimou que a despesa com benefícios alcançará 912,3 bilhões esse ano. A conta considera o ritmo de execução do gasto até abril de 2024, em um acréscimo vegetativo, ou seja, um acréscimo natural que acontece, de 0,64 ao mês, dada a redução das filas de espera. Quatro dias depois, a diretoria de benefícios e a assessoria da presidência emitiram uma outra nota técnica sugerindo o uso de uma taxa de crescimento vegetativo de 0,17%, equivalente a um quarto da anterior. Essa recomendação resultou numa nova estimativa de despesa com benefícios emitidos em 20 de maio, que era justamente 902 bilhões, ou seja, sumiram com 10 bilhões de dólares, 10 bilhões de reais aqui, 12 bilhões de reais, na verdade, do nada com essa coisa aqui, né? Ou seja, antes estimada em 10,2 bilhões, a despesa, em comparação previdenciária, caiu a 7,96 bilhões, né? O INSS diz que a definição dos parâmetros observa um fluxo processual de informações entre áreas que consideram aspectos diferentes, ou seja, os caras inventaram o número. Então você está dizendo para mim que o número anterior era inventado também? Vocês inventaram o número novo? Então que porcaria que tem de referência nesse negócio? Qual a importância desse funcionamento? Você pode inventar qualquer número, assim, aleatoriamente? Então quem é que é responsável por isso daí, né? Ou seja, estão defendendo essa mudança aqui, mas no final das contas, na prática, isso daí permitiu que o governo Lula comprasse o Congresso com liberação de 3,6 bilhões em emendas para atender senadores e aprovar mais coisa no Congresso. Absurdo essa forma de governar do Lula. É um mensalão de novo, né? Um novo mensalão. Isso, lembra? Está direto aqui na lei do impeachment, aqui, ó, aqui, ó, crimes de responsabilidade, a lei 1079, né, aqui, ó, são crimes contra a guarda ilegal emprego dos dinheiros públicos ordenar despesas não autorizadas por lei sem observância das prescrições legais relativas à mesma, né? Ou seja, é o mesmo crime da Dilma. Pedalada fiscal, o Lula pedalou, inventou um dinheiro onde não havia e está colocando isso daí para gasto de emenda parlamentar para comprar o Congresso, né, para fazer o novo mensalão que o Lula está fazendo aqui. E lembra, isso daqui é uma novidade em relação a outra distorção contábil de 2023, né? O que são essas distorções contábeis? Isso é outra coisa, são duas coisas diferentes, tá? O Tribunal de Contas da União apontou que o relatório deste ano, do primeiro ano do governo Lula, né, de 2023, apresentou distorções contábeis de 109 bilhões de reais no balanço entre ativos, passivos ou patrimônio. Por que isso é importante? Porque tem despesas que não entram no teto de gastos, tem outras despesas que entram no teto de gastos. Então, é óbvio que para atender o teto de gastos, e vamos lembrar, o governo Lula pediu uma extensão do teto de gastos ano passado para 230 bilhões, além do que seria o teto de gastos, e mesmo assim fechou o ano na pinta ali, e foi exatamente até o teto de gastos ali, em cima da pinta, para não descumprir o teto de gastos, porque ele sabe que descumprir o teto de gastos é crime de responsabilidade. Só que nesse balanço, que ficou na pinta ali, encaixadinho, tem 109 bilhões de reais que estão classificados errados. E segundo disso, isso aqui não é um relatório preliminar, não, tá? O valor já foi apresentado, teve o parecer do ministro Vidal do Rego, que é o presidente da corte, foi votado e aprovado, né? E o Vidal do Rego destacou que as distorções envolvem reavaliação de imóveis e ajustes inadequados com relação a benefícios pós-emprego, que são materialmente relevantes, ou seja, é coisa que muda a situação. Não é mudançazinha cosmética que não faz nada. Vocês lembram quando foi o negócio do caso das americanas, né? Que o pessoal ficou falando, não porque as americanas, não, é só um probleminha no orçamento aqui, não, a contabilidade, erraram um negócio na contabilidade ali, quando foram ver, era um déficit de 20 bilhões que não sabiam de onde é que saiu, né? E aqui agora, a mesma coisa, o governo tá com, ah, não, é um probleminha aqui na contabilidade, coisa e tal, mas no final das contas, isso aqui tá com toda a pinta de ser um buraco no orçamento. O governo iria estourar o teto de gastos, sabia que se estourasse o teto de gastos era impeachment, e daí ele quis dar um jeito, passou alguma coisa, mudou alguma coisa ali, de forma que ficou dentro do limite do teto de gastos, né? Aqui, ó, o relatório também apontou irregularidades na concessão de benefícios tributários pelo executivo, com uma renúncia de receita que aumentou 300% de 2023 a 2026, né? Em comparação com 2021 a 2024. Repara, mais uma vez o governo Lula ajudando os empresários amigos do governo Lula e taxando a sua blusinha da Shen e da Shopee, né? Benefício tributário teve um monte pra grandes empresas, pro pobre, meu amigo, pro pobre que pague mais caro, né? E continua Haddad repetindo, não que temos que taxar os mais ricos e coisa e tal, não sei o que lá, é só papo, ó, só papo. Fazer mesmo não faz nada, né? Enfim, isso aqui, meu amigo, já tá pronto pra fazer o impeachment do Lula. Já tem dois crimes de responsabilidade aqui, prontinhos pra fazer o impeachment. Duas pedaladas piores que a da Dilma, no final das contas, né? Agora é só o pessoal da oposição animar. Eu acho que a gente tem que ir mesmo pra rua. Parece que já tem outra manifestação marcada em São Paulo, dia 17, dia 14 de julho. Infelizmente, eu não vou poder ir de novo, porque dia 14 de julho eu vou estar lá em Nova York, né? Ainda não voltei da minha viagem, não imaginava que ia ter outra tão rápido assim. A gente consegue fazer uma grande manifestação pedindo o impeachment do Lula e vamos pra frente. Tem que tirar esse canalha daí. Ai, não vem com essa. Ai, vai entrar o Alckmin, que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. O Lula é um perigo. Tem que tomar cuidado. Deixar esse cara chegar em 2000. Ah, vamos deixar o Lula sangrar aqui em 2026, a gente tira ele. Olha, olha o PSDB. A pior coisa que pode acontecer com o bolsonarismo é a síndrome de PSDB. O PSDB pagou um preço caríssimo por não ter feito oposição de verdade. ficou deixando o pessoal... Não, deixa o Lula sangrar aqui na eleição, a gente tira ele. Deixa o Lula sangrar aqui na eleição, a gente tira ele. Não tem essa, não. É impeachment. O Lula não está sangrando coisa nenhuma. Tem que tirar o cara de lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí